A gente está muito bom quando é que a gente joga na hora de trabalhar. Vamos lá, vamos fazer o que vai vir! Assim, 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 assim. A gente está aqui. Música O que é que você está fazendo? Deixem-se. Deixem-se. Máshala. É só um paciente para fazer. Ok. Só um paciente para fazer um paciente. Você pode dar um cartão. Sim, claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um trabalho para vocês. Vamos para vocês. Olá. Como vocês sabem, nós estamos em 2.1 Jib Internet Raiagana para estar aqui. Os que hoje estão fazendo essa programação podem conseguir um Jib Internet Raiagana também para estar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Você deve fazer dinheiro para comprar? Não, eu acho que... Eu tenho que fazer uma coisa que é diferente de processos, são diferentes, e aí... o que você pode fazer com esse processo de ferie, quando você vai comprar o package. O que é o GB? É diferente, as produtos são diferentes, como o nosso SIM card, o SIM card 9 tem o SIM card, o SIM card 9 tem o número de 5, e o SIM card tem o 2. Então, o SIM card 9 tem o SIM card 9, Você é muito feliz com os companheiros? É bom, eu espero que os companheiros estão felizes. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui uma parte de férias. As pessoas que gostam de comprar um sim card, depois de fazer um pacoteiro, fazer um sim card eletrônico para eles, e para eles o sim card. O que vocês estão vendo? E o bom, o bom, é que o programa é hoje. Aqui está o que vai dar um palco de cembe, um dos escritórios de origem e conhecido de Afganistão. E as outras comédias estão aqui. Nós estamos fazendo um palco de um palco de férias, que é um palco de férias que se torne em torno a rosa em 2020. Obrigado. 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 e que o que você quer dizer? Como? 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 Você! 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 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 18 19 21 20 21 21 22 21 22 Anyway, 22 23 23 24 25 25 25 23 Amém. 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 Você vê que você tem uma honra de honra? Sim. Isso é muito legal. Então, você pode dizer que você vai usar a honra de honra de honra? A honra de 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 honra. Mais 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 13 anos? Você vai usar a honra de honra ou a internet? Ou em outros? Eu não me conheço a honra de honra de honra. Você vai usar a honra de honra? Mais mais a honra de honra de honra. Você gosta de honra de honra de honra? É claro que ele está! Eu sou muito Na verdadeira mais de honra de honra de honra e, desde os anos 13 anos, você vai usar um joão? É claro, você vai usar a Honra e Honrako? Eu sou muito legal. Obrigado. Os caras são muito mais importantes. Os caras são muito mais importantes. Os caras são mais importantes. O melhor é que eles não conseguem fazer o caras de caras de caras de caras. Ou os caras de caras de caras de caras são mais importantes. Olá, por favor. Vamos lá. Quero que vocês deixem aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Como é? 5 anos. 6 anos? Quantas anos você está? Dizem que eu estou? 17 anos. 18 anos? Prato? Por que é gratuito? Por muitas coisas? Por muito. Você vai ter um grande valor? Sim. E qual você está? Não entende. Não entende. Eu não entende. Não entende. Não entende. Você pode me上ter? Não. Como você foi hoje em dia? Fique. Você você impressionante? Com uma boa boa vontade? Com a casa. Você está bem, você está feliz. Obrigado, você está feliz. Bom, todos vocês, este lugar é muito grande. Obrigado. Vamos ver vocês. Aqui está o meu palco. O lugar que o Qasim Ibrahimi é um dia em dia para o pêche-bord. E este lugar é o nosso país. Eu tenho duas 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 duas. Olá, bom dia. Você é bom? Você é bom? Mحمada Ashraf. Você está aqui e tudo bem? Eu estou comendo a minha casa. Muito bom. Você tem que fazer isso? Eu estava aqui e eu estava aqui. Eu estava aqui e eu estava aqui. Eu estava aqui e eu estava aqui. Eu sou um cliente. Eu não tenho a minha casa. Eu não tenho a minha casa. Estou aqui na minha igualdade mas há dois anos a um mabial. Por que há dois anos a um mabial que eu vou fazer? Só em bem, colar televisão. Você envia essa marca? Você está com a família da empresa? Eu mostro que há um projecto de 28 anos. Você comenta que quanto éI? Você fala que há um milhaço de 35 ou 40 milhaço. Você está com a milhaço de 38 anos? Bom, eu vou falar agora. Você não vai fazer isso de internet? Não. O internet foi fechado e foi fechado. Sim. Nós maisons de internet em França. Sim, sim. Eu vou fazer o meu celular. Você não tem o celular? Não. Não. Você não tem o celular? Não, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Você interfere? Não do. Eu vou fazer nada. Temos que fazer. Eu sou a mensagem. Situation como ela vem? Isso Você veio aqui? Pes你要 fácil deatonar Por que mais Como você vê, como você está? Como você está? Quaseim. Quaseim, irmão? Máshala. Como você está? Não, não. Não, não. Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Queridos, a Mandora-Ru-San, eu sempre agradeço para os clientes que eles deixaram felizes. Quem você vê, todos os clientes têm sido muito fechados. Por isso, eles estão os clientes de Mandora-Ru-San, e também têm sido fechados. Bem, vocês já estão me perguntando até o final. Algumas fotos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto